Vamos lá, primeira coisa, multiplica tudo, né? E depois você tapa o primeiro. É isso aí. Cara, repete aí na sua casa, vamos lá. Caneta e papel na mão, você não vai acreditar. Primeira coisa, multiplica tudo, né? Multiplica tudo, como se fosse 20 vezes 60 vezes 50. Esquece a porcentagem. Multiplica tudo. Depois que você multiplicar tudo, você tapa o primeiro. Por quê? Você vai multiplicar tudo e você depois tem que voltar uma determinada quantidade de casas para dar a porcentagem. E essa quantidade de casas, quem vai dar para a gente é exatamente essas bolinhas aqui, do símbolo da porcentagem, do percentual. Você não vai acreditar. Você vai contar aquelas bolinhas ali e vai voltar o número de casas. E já cai direto na resposta. Vamos parar com blá, blá, blá? Vamos direto ao ponto? Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? 20 por cento vezes 60 vezes 50. Não é isso? Vezes 50. Aí, o que eu falei para você? Multiplica tudo. 20 vezes 60 vezes 50. Quanto é que dá essa continha aqui? 20 vezes 60 vezes 50. Coloca aí no bate-papo para mim. Quanto é que dá essa conta? Vamos lá. Quanto é que dá? E aí, pessoal? Quanto é que dá? Sim, Daniel. Para todas as questões de porcentagem. Para todas. Fala, Joyce. Vai ficar gravado aí para você assistir. Com certeza. Vamos lá. Tem gente errando aí. 20 vezes 60 vezes 50. Vai dar quanto isso daí, pessoal? Vamos lá. O inimigo está agindo aí, hein? Olha lá. 20 vezes 60 vai dar 1.200. 1.200 vezes 50 vai dar 60 mil. Daria 60 mil. Só que eu tenho que voltar uma quantidade, uma certa quantidade de casas, né? Para cair aqui na resposta. O que você vai fazer? Você vai tapar o primeiro, né? Você vai pegar o símbolo da porcentagem e vai tapar a do primeiro. E depois você vai contar as outras que ficaram. Por isso que é o método. Tapa o primeiro. Você vai tapar o primeiro símbolo. Tapou o primeiro símbolo, você conta as bolinhas dos outros. Ó. 1, 2, 3, 4. Contou ali 4 bolinhas? Sobraram 4 bolinhas? Então significa que você vai voltar 4 casas. Olha que lindo. 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, o resultado final seria o quê? 6%. Gabarito, letra D.